A partir da próxima segunda-feira, 22 de fevereiro, eleitores de Cuiabá poderão realizar o cadastro biométrico na sede da Assembleia Legislativa. Serão 10 guichês de atendimento que facilitarão atingir a meta de até 80% dos eleitores da capital cadastrados. O convênio com o Tribunal Regional Eleitoral foi assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, e pelo vice-presidente do TRE de Mato Grosso, o desembargador Pedro Sakamoto, considerou importante a contribuição da Assembleia Legislativa no processo. Nós estamos fazendo uma análise inicial de 350 de eleitores por dia, de modo que há a possibilidade, até o final, de nós atendermos cerca de 28 mil eleitores só aqui na Assembleia Legislativa. Juntamente com a biometria, está ocorrendo também a revisão eleitoral. A revisão, sim, se não comparecer, poderá acarretar a anulação do título. Então, são duas coisas distintas. Biometria é uma coisa, a revisão é outra. Pouco mais de 35% dos mais de 400 mil eleitores compareceram aos postos de cadastramento até o momento. Restando quase 80 dias para o fim do prazo, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, propôs a parceria com o TRE para facilitar o cadastro dos eleitores, já que um grande volume de pessoas residem e trabalham nas proximidades da sede do Legislativo. Nós estamos vendo muita reclamação das pessoas que estão ficando na fila e também do percentual que foi até hoje, o tribunal até hoje cadastrou algo em torno de 35% só. E o prazo vence no início de maio. Então, nós temos que ampliar isso. E nós fomos atrás e estamos montando aqui 10, esses 10, que vai ajudar bastante a população. Servidores da Assembleia serão cedidos para o trabalho. O horário de atendimento será das 8 às 17 horas. Até o momento, 31 cidades estão com 100% dos eleitores cadastrados.